O padrinho cansou de dar conselhos. Eu tentei fazer de tudo, cara, conversei com ele. Como padrinho, como pai, entende? Como pai, eu fiz de tudo para ajudá-lo, mas infelizmente não deu. Luiz Carlos Barbosa Ferreira, 18 anos, foi assassinado com quatro tiros dentro da casa onde morava, no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime aconteceu antes das seis da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estaria conversando com algumas pessoas em frente à residência. Teria havido um desentendimento e um deles atirou contra Luiz Carlos. A Polícia Civil encontrou próximo ao corpo dele este revólver calibre .32, além de 12 papelotes de cocaína. Luiz Carlos era usuário de drogas e também estava envolvido com o tráfico. Vizinhos disseram que ele estava praticando assaltos no bairro. Seu Pedro pede para que os pais cuidem dos filhos, para que não tenham que passar por esta situação. Pais e mães, por favor, lute pelos seus filhos, porque os seus filhos estão se perdendo aí nas drogas, nas misérias. Faz o conselho de tutelar, faz todas as possibilidades possíveis para evitar que isso ocorra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.